No tag de volta, gurizada, vídeo muito rápido hoje, só pra dar um aviso importante pra vocês e algumas informações, tá? Mas antes eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela PagBet, isso mesmo, a PagBet é uma casa de apostas nacional onde vocês podem ganhar muito dinheiro porque as cotações lá são altíssimas. E no primeiro link do comentário fixado, tu pode te cadastrar e fazer o teu depósito com apenas R$1,00. Quer começar com pouco, mano? R$1,00, tu já começa a apostar e ganhar dinheiro e tu vai ver se tu é bom ou não aí nas apostas esportivas. Corre lá que na PagBet é assim, acertou, tá pago, cai direto aí no teu Pix, beleza? Gurizada, como eu falei, o vídeo é muito rápido hoje, vou trazer a informação pra vocês, tá? Corram, corram, porque abriu, começou a venda dos ingressos para o Grenal. É isso mesmo, gurizada, deixa eu botar aqui na tela pra vocês, darei uma olhada. Começou a venda para o Grenal e vocês não podem perder. Cara, começou agora, já tem uma fila enorme, enorme fila e olha os preços, olhem os preços aí na tela. Lá no meu Instagram, NotegFoot, e aqui tem o Marlon Noteg aqui embaixo no meu Instagram, né? Mas esse aqui é o meu Instagram secundário, o meu principal lá de Grêmio é o NotegFoot. Gente, sigam lá, né? Que eu sempre trago as informações direto. Acabei de postar isso aqui, mano. Acabei de postar, tá? As informações, os ingressos, então lá na arenapo.com.br. Corram pra garantir seu ingresso. Aí, ó, todos os ingressos aqui na tela pra sócio infantil, sócio juvenil, sócio torcedor diamante, sócio torcedor ouro, alento tricolor. E depois temos os valores para público geral, que é a inteira e depois a meia entrada. Hoje, né, abriu aí as vendas para os sócios, né, os sócios torcedores. Deixa eu até confirmar pra vocês quando é que abre para público geral. Vou trazer as informações que eu tenho diretamente do Grêmio, tá? Que eu recebi aqui, ó. O clássico ocorre no dia 5, né, nesse domingo, na Arena do Grêmio. Está marcado para as 8 horas da noite. A abertura dos portões será às 18 horas. E os ingressos podem ser adquiridos, começaram, né, às 2 horas do dia de hoje, né, dia 27, nesta segunda-feira. Beleza? E pra público geral, deixa eu dar uma olhada, se eles trouxeram essa informação aqui. Deixa eu só trazer aqui, gurizada, que eu já falo pra vocês quando que abre pra público geral. Hoje é pra sócio. Tá aqui, gurizada. Aqui estão, então, os horários, tá? Ó, sócio torcedor, sócio infantil, sócio juvenil. Começou hoje, dia 27, às 14 horas. E o alento tricolor, que não é um sócio, mas é uma outra modalidade que temos aqui no Grêmio também, começa às 18 horas. É hoje também, porém, às 18 horas. E depois, pra público geral, é amanhã, tá? Amanhã, terça-feira, 14 horas. Então corram, corram pra não perder. Porque, vocês sabem, grenar, gurizada, deixar pra última hora, tu não vai no jogo. Grenal, no primeiro dia, já lota. Pra sócio, já vai praticamente metade dos ingressos. Então amanhã, pra público geral, já fiquem ligados às 14 horas. Tá certo? Tamo junto! Até o próximo vídeo, gurizada. Em breve, trago mais isso aqui pra vocês. Vai ter bastante vídeo aí, vai ter bastante vídeo. Me sigam no Instagram, no TagFoot. Me sigam nas outras redes, né? Aquelas dos vídeos curtos, né? Aquelas dos vídeos curtos. Arroba no TagFoot. E na outra, Marlon no Tag. Tamo junto! Até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço. Falou e fui!